Abriremos um espaço nesta sessão ordinária para reverenciarmos este momento histórico em que registramos os 150 anos de falecimento do Barão de Xenemuro. Para tanto, convidamos os vereadores, a senhora vereadora Ana Boas e o vereador Ivan Roberto Martins para conduzirem até a mesa dos trabalhos o senhor Ricardo José Schaaf, presidente do Museu da Casa de Brusque, o senhor Jorge Paulo Krieger Filho, presidente do Clube Fidratélico de Brusque e o senhor Rodrigo César Barreto Pereira, gerente da Agência dos Correios de Brusque. Obrigado. Concedemos a palavra ao senhor Ricardo José Schaaf, que fará um breve relato da vida e feitos de Maximiliano von Schunemur, conhecido por Barão de Schunemur. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor José Zancanaro, vereadores, demais autoridades e todos que aqui se fazem presentes. Esta Câmara de Vereadores, o Museu Casa de Brusque, juntamente com o Clube Filatélico Brusquense, prestam hoje uma homenagem e lançamento do selo personalizado, alusivo aos 150 anos do falecimento de Maximiliano von Schunemur. Ontem, dia 16 de setembro de 2019, completou-se o sesquicentenário de seu falecimento, fato este, digno de lembrarmos dessa figura tão importante de nossa história. O Barão de Schunemur foi o fundador e primeiro diretor da colônia Brusque e o principal entusiasta dessa epopeia que criou o nosso município. Sua contribuição, durante os cerca de sete anos que esteve à frente da administração, é hoje um grande exemplo para todos os nossos cidadãos, em especial para os administradores de nossa cidade. Foi ele quem organizou toda a administração local, provendo Brusque de estradas, pontes, provimentos e profissionais diversos para adotar a colônia de serviços públicos de qualidade. Sua principal obra foi unir nossos antepassados, os primeiros imigrantes, no mesmo objetivo, transformar Brusque em uma colônia próspera e com um futuro brilhante. Esses serviços e valores implantados por Schunemur são hoje, para todos nós, uma reluzente luz que nos guia no presente e nos prepara para o futuro. Por esses motivos, que incluem as grandes virtudes do nosso primeiro administrador, além desta homenagem, o Museu Casa de Brusque estará com a próxima edição de seu anuário, Notícias de Vicente Só, com um artigo especial sobre o Barão de Schneeburg. Aproveito este momento também para agradecer o presidente da Câmara, o senhor José Zancanaro, pelo apoio que, neste ano, estarão dando ao nosso anuário. Desde já, muito obrigado. Neste momento, farei a leitura de um breve histórico sobre a vida e feitos de Maximilian von Schneeburg, o nosso conhecido Barão de Schneeburg. Maximilian von Schneeburg nasceu em 28 de outubro de 1799, na localidade de Mius, no Tirol, hoje distrito de Innsbruckland, Áustria, pertencente a uma antiga família da nobreza alemã, sendo filho de Josef Johann von Schneeburg e Barbara Limbeck von Lillenau. Seu pai faleceu precocemente em combate aos 30 anos de idade, na Batalha de Teufas, sem mesmo ter visto seu filho Maximilian nascer. Sendo criado sob tutela militar, Schneeburg, com a idade de 16 anos, ingressou na Academia de Engenharia de Viena, Áustria. Tendo concluído sua formação, foi nomeado cadete do Corpo de Engenheiros Militares. Em 1821, então com 22 anos de idade, foi promovido a subtenente no Corpo de Engenharia e transferido para Wienerich, como primeiro tenente, e logo depois para Josefstadt, na Boêmia, onde, por motivos de saúde, afastou-se de seus serviços. Aceitando o convite do Império Brasileiro, Schneeburg é incorporado ao Exército em 1825, como capitão do Imperial Corpo de Engenheiros, em Petrópolis, Rio de Janeiro, cidade esta onde residiu por muitos anos, sendo professor e vice-diretor do Colégio Calógeras, em 1855, atuando na diretoria da Sociedade de Agricultura e Indústria na mesma cidade. Sendo incumbido de administrar uma nova colônia no seio da Mata Virgem, Schneeburg parte em 24 de junho de 1860, na companhia do então presidente da província de Santa Catarina, doutor Francisco Carlos de Araújo Brusque, juntamente com as dez famílias de imigrantes alemães, para o porto de Itajaí. Na oportunidade, num gesto de humildade e preito, Schneeburg pede licença ao presidente da província para que a nova colônia se chamasse Brusque, ato este que Araújo Brusque se opusera terminantemente. Porém, tendo o doutor Joaquim Monteiro Caminhoá, na mesma embarcação, feito um acalorado discurso em prol do batismo da nova colônia, de carregar o sobrenome do presidente da província, somado à vontade da maioria, fez-se batizado a nova colônia sob direção de Schneeburg. Já em direção das terras da nova colônia, no quinto dia subindo em canoas o rio Itajaí-Mirim, em 4 de agosto de 1860, chegam à localidade de Vicente Só, os 55 imigrantes alemães, sob a orientação de Schneeburg, que toma as cabíveis providências para o assentamento dos pioneiros edificadores de Brusque. Nesses primeiros momentos da colônia, não faltavam dificuldades, contratempos e demais interpéries próprias da edificação de uma nova terra. Assim como, em contrapartida, não faltou determinação, persistência e comprometimento de Schneeburg para a resolução das mesmas. Os documentos e cartas de Schneeburg, prestando contas da administração e dos ocorridos na nova colônia, nos dão conta de sua excelente direção frente à nova terra que se formava. Mantinha inabalável a convicção de que Brusque ainda se tornaria um grande centro. Frequentemente, solicitando melhores recursos à diretoria da província de Santa Catarina para melhoramentos na nova terra, Schneeburg, diante de muitas dificuldades, fez o possível para garantir à nova colônia assistência estrutural, religiosa e educacional. Ainda nos primeiros anos da colônia, em meio aos esforços de solidificar Brusque como colônia em êxito, um fato faz brandir os corações de vários habitantes de Brusque, eclode a guerra do Paraguai. Em 15 de outubro de 1865, Schneeburg acompanhou até Itajaí os 25 voluntários da pátria, que partiram da colônia Brusque para lutar pela sua nova pátria Brasil, no Paraguai. A esta altura, estando 40 anos do Brasil, Schneeburg expressava profundos sentimentos por nossa nação, tendo relatado em carta para o presidente da província sobre esse conflito. Abre aspas. Acompanha-me o peso dos meus 65 anos de idade, sem os quais eu seria o primeiro a correr em defesa do Brasil. Fecha aspas. De fato, apesar do entusiasmo e comprometimento em prol de sua nova pátria, e então especialmente de sua nova colônia, Schneeburg já somava muitos anos de serviços prestados ao Império Brasileiro, e a idade já lhe pesava aos ombros. Em janeiro de 1867, o governo imperial, por iniciativa de sua majestade imperial, o imperador Dom Pedro II, confere a Maximilian o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Em abril do mesmo ano, Schneeburg é licenciado do cargo de diretor da colônia para tratamento de saúde, pois encontrava-se seriamente doente. Estando quase cego por portar uma afecção ocular, Schneeburg é levado de canoa pelo colônia Johann Korman até a localidade de Itajaí, sendo conduzido pelo mesmo até o veleiro que levaria Schneeburg ao Rio de Janeiro. Na capital do Império, após tentativas de tratamento, não consegue recursos para abster-se de sua doença, retornando para sua pátria de origem, onde passaria seus últimos dias. Maximilian von Schneeburg desviveu em 16 de setembro de 1869, aos 70 anos de idade. Passados 150 anos de seu falecimento, podemos vislumbrar os frutos que foram semeados nos primeiros anos da colônia, a qual Schneeburg empenhou tanto esforço e dedicação, nutrindo os mais nobres sentimentos por essa terra, que mais tarde se tornaria uma triunfante e honrosa cidade. E, se assim pudéssemos considerar préstamos ao nosso querido barão, diríamos, salve a imortal Brusque de Schneeburg. Obrigado. Da mesma forma, concedemos a palavra ao senhor Jorge Paulo Krieger Filho, que fará a apresentação do selo alusivo aos 150 anos de falecimento de barão de Schneeburg. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, vereador José Zancanaro, cumprimentando vossa excelência, nós cumprimentamos todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Ilustríssimo senhor presidente do Museu Casa de Brusque, Ricardo José Scharf, filatelista, numismatas, senhoras e senhores. A solenidade desta noite, abrigada nesta augusta Casa Legislativa de nosso município, se reveste de elevada importância histórica, cultural e filatélica, pois que prestamos justa homenagem àquele que primeiro dirigiu os destinos de nossa cidade. No Brasil Colônia, o serviço postal oficial teve início em 30 de julho de 1663. Com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808, o Correio ganhou maior importância, sendo instituído, em 22 de novembro do mesmo ano, o primeiro regulamento postal do Brasil. Na capital da província de Santa Catarina, de Esterro, atual Florianópolis, a primeira agência dos Correios foi aberta em 1813, necessária para manter a troca de correspondência entre a colônia e a corte. Durante o segundo reinado, D. Pedro II promoveu profundas reformas no sistema postal brasileiro, que incluiu o lançamento, em 1º de agosto de 1843, do primeiro selo postal do Brasil e o segundo do mundo, cuja série ficou conhecida como Olhos de Boi. A vinda dos imigrantes a partir de 1860 e a necessidade de comunicação com a corte e a capital da província foi, desde logo, uma preocupação do barão Maximilian von Schneeborg, fundador e primeiro administrador da então colônia Itajaí, hoje apujante cidade de Brusque. Em 17 de abril de 1865, em viagem a desterro, para tratar de assuntos administrativos e financeiros, aos quais se referiu anteriormente o presidente Ricardo Scharf, Schneeborg endereçou o ofício ao imperador D. Pedro II através da Secretaria de Estado dos Negócios e Comércio, Agricultura e Obras Públicas, com ampla exposição de motivos sobre a necessidade de recursos para o orçamento dos exercícios de 1865 e 1866, pois, abre aspas, só assim caminhará regularmente a direção da colônia que vossa majestade imperial ouve por bem confiar-me, escreveu Schneeborg. Durante as várias, dentre as várias solicitações feitas pelo barão, que incluíam o pagamento de empregados da administração, compra de medicamentos para a botica do governo, a farmácia pública, naquela época a população de Brusque era de aproximadamente 1.200 pessoas, abertura e conservação de estradas e pontes, como também já foi referido, Schneeborg estava também solicitando recursos para o serviço do correio da colônia. Na sua exposição de motivos, o serviço da colônia, a gente falou que os colonos carecem de mandar notícias de suas famílias e de seus amigos, e este serviço tem sido feito, até agora, por canoeiros ocasionais, que diretamente nada percebem por estes serviços. Como nada recebeu, e, portanto, não tinham responsabilidade, dizia o barão, a circulação e entrega de correspondência na vila não funcionava a contento. Para resolver o problema, solicitou ao governo imperial a dotação anual, disse o barão, da diminuta quantia de 240 mil réis, equivalentes hoje a cerca de 30 mil reais, aproximadamente, para realizar duas viagens por mês por via fluvial, de Brusque a Itajaí, onde já existia uma agência dos Correios desde 1857, a quarta instalada em Santa Catarina. O ofício enviado em 17 de abril de 1865 pelo barão Maximilian ao imperador D. Pedro II, que se acha guardado nos arquivos do Museu Casa de Brusque, se constitui em importante documento sobre a história dos primórdios do serviço postal em nosso município. A agência definitiva dos Correios de Brusque só foi instalada em 22 de dezembro de 1875, na administração do engenheiro civil Dr. Luiz Betim Paes Leme, diretor da colônia entre 1872 e 1875. Paes Leme ocupou o cargo de diretor-geral dos Correios do Brasil em vários períodos, a partir de 1880 até o seu falecimento em 1904. O selo hoje lançado, senhoras e senhores, é uma justa homenagem a Schneeburg, que no seu tempo deu grande importância à troca de correspondência entre os cidadãos da modesta colônia e o mundo exterior. O selo apresenta o brasão da família Schneeburg sobre a imagem do primeiro mapa da colônia Itajaí, elaborado pelo barão Maximilian von Schneeburg em outubro de 1860 e contém os dizeres 150 anos da morte do barão Maximilian von Schneeburg. A arte do selo foi elaborada pelo artista gráfico Fagner Máximo da Silveira, natural de Criciúma. Essa primeira emissão foi limitada a 120 selos e igual número de envelopes comemorativos, sobre os quais se aplica nesta data o carimbo de primeiro dia de circulação. Finalizando, o Museu Casa de Brusque e o Clube Filatélico Brusquense reitero os agradecimentos e o apoio desta Igreja Câmara Municipal e dos Correios do Brasil através da Agência de Brusque por viabilizarem este ato. Na sequência, nós queremos proceder, então, ao lançamento do selo comemorativo e a sua obliteração. E convidamos para nos acompanhar o senhor gerente da Agência de Brusque, Rodrigo César Barreto Pereira. Obrigado. 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 Salve, brusque, imortal, salve, brusque, imortal, salve, brusque, imortal. Salve, brusque, imortal, 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 brusque, imortal Os que foram treinados Terra minha só tens ocupado Posição de relevo altaneira Se teu nome é esse rio recitado Como exemplo a nação brasileira Alde Brusque imortal No recesso dos teus mares Que a soa nos ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos teares Salve Brusque imortal O que foi treinado E há cem anos atrás surgiu O filme grande surgiu deste amigo Os heróis palpilhando o roteiro Sobre o sol nos caudares Diz pra mão Esse último cartioneiro A semente de Brusque plantou Salve Brusque imortal No recesso dos teus mares No recesso dos teus mares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos teares Salve Brusque imortal Sobre as áreas fecundas da terra Que ao vigor do trabalho E ao vigor do trabalho se rendem Pela várzea do rio Pela serra Pouco a pouco as laboras que cede Que no chão brota a casa modesta Esta casa legislativa Esta casa legislativa Se tem honrada E poder participar Este momento histórico da cidade de Brusque E parabenizar os idealizadores E promoveram Fizeram com que isto acontecesse Nossos cumprimentos A todas as pessoas envolvidas E essa casa legislativa Mais uma vez Se congratula Com as pessoas Que estão à frente deste movimento Principalmente a casa de Brusque Através do senhor Ricardo José Scharf E o senhor Jorge Paulo Krieger Filho E brilhantemente apresentaram A história Do Barão de Xenembur Nossos cumprimentos Cumprimento de todos os vereadores Suspendemos a sessão Por cinco minutos Para os cumprimentos E os registros fotográficos Todos os vereadores São convidados Para vir aqui em cima Juntamente Com a diretoria As pessoas que foram convidadas Para o registro fotográfico De forma coletiva Obrigado 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 Obrigado. Obrigado.